Salve galera firmeza, eu estou aqui em frente de casa, gravando na rua com o celular do Felipe e é justamente sobre isso que o Felipe me convidou para falar sobre um tema, um assunto que ele estava debatendo no canal dele que as pessoas se intrometerem no gosto das outras pessoas, né? Ele estava discutindo no canal dele sobre um negro ficar com uma branca porque teve um cara de um outro canal que falou que o negro só tinha que casar com o negro brancos com brancos e por aí e por diante e eu vim falar sobre a minha experiência que eu tive porque eu gosto de gordinhas e eu já sofri muito por isso, não só eu, mas as minhas parceiras também eu já, quando eu comecei a namorar a minha primeira namorada, que também era gordinha eu escutei muito, pô, ela é feia, ela é gorda, ela é isso, ela é aquilo e as outras também foram a mesma coisa e elas também escutaram, pô, ele é cadeirante, né? é parte de família e amigos e eu falei, meu, isso pra mim é uma besteira eu acho que as pessoas não devem se prometer no gosto das outras pessoas se você é uma loira que gosta de negro, continue gostando de negro não ligue pra opinião das outras pessoas se é seu gosto e... que você não ligue pra opinião das suas amigas, dos seus familiares é... gosto é gosto, meu, cada um tem o seu as suas amigas e familiares também tem, provavelmente, outros tipos de gosto que você não curta, não gosta então isso pra mim é uma besteira eu já sofri muito com o preconceito dos pais da minha primeira namorada o... da terceira também, agora é, galera, a gente tá na rua é... só barulho e... o namoro da minha primeira namorada foi exatamente por causa disso ela não conseguiu aguentar a barra pela pressão, né? de estar namorando num cadeirante ela ouviu... é... alguma coisa do pai dela, do irmão dela e... com a minha terceira esposa em teatro porque a gente chegou a morar junto então a gente ficou amigado durante quatro anos é... realmente a mãe dela também não gostava dela estar namorando num cadeirante e como eu disse, eu também escutei muito de estar namorando com gordinhas e eu gosto de gordinhas tô solteiro aí, galera quem tiver aí, né? mande recadinhos debaixo do vídeo é... acho que é isso aí você vai falar alguma coisa? vou, galera e aí, galera, beleza? tô aqui no canal do Marcelo e hoje eu... eu vim trazer, né? porque ele tem um depoimento muito legal eu queria trazer isso pro meu canal mas eu vou postar... esse vídeo vai ser postado no canal dele, né? como vocês viram aí porque acontece, cara? eu acho, assim... é a minha opinião não é só a minha opinião, cara é um fato ninguém tem que se intrometer no gosto de vocês entendeu, cara? se você gosta de amarelo, azul, preto, vermelho, laranja entendeu? gordo, magro, feio, bonito cara, ninguém tem que se intrometer nisso, cara ninguém tem o direito de se intrometer no seu direito entendeu? é esse que é o grande problema das pessoas hoje e é isso aí, galera só um vídeo aqui a gente tá na praça aqui na frente da casa do Marcelo desculpa pelo barulho e é isso aí, galera um salve aí pra galera do Marcelo tamo aí falou, galera é isso aí quem gostou do vídeo dá like compartilha se inscreve no canal firmeza? valeu, brigadão tchau, tchau tchau